O punk que a tamada gosta. O punk que a Vanessa é co-dia. Co-dia, Vanessa, co-dia. Mas eu só queria que o punk punk ouve, José. Eu nunca ouve. É pá. E não é que eu sei estamos. Espera um pouco, irmão. Espera um pouco, punk, Vanessa, co-dia. Ah, eu já sei. É, ainda estamos aqui. A cultura ganha das caras que não é música, não. Punk, Vanessa, co-dia. Minha, isso que eu sou uma José pior do tempo, amor, é minha. Eu nunca vou fazer nada de ninguém. Não precisa estar falando nos assuntos, não. Você entende? Quem é que está satisfeito? Já está. Aí, minha José quer fazer na área de hoje. Engatei na área de Florello, você entende? Então, Emerson, qual seria o conselho para o Vanessa? Ah, José. A minha conselha é que... Codele, Vanessa, Codele. Codele, Vanessa, Codele. Codele, Vanessa, Codele. Não, não. Música璃 Mariana também baixou. Juro. Codele, Vanessa, Codele. Codele, Vanessa, Codele. Codele, Vanessa, Codele. Ih, juro. Olha, olha. 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 É a mão que está lá. Com a cara! Olha aí, menina, gente! É o banho de somar com a Vanessa! Nunca tem nada com a Vanessa! O banho de somar com faca! Da punk com faca! Caralho! Aquele música de punk, né? Até mesmo punk na hora! Que ele é o melhor músico! Punk! Faz aquela música, né? Minha irmã, sabe por você essa punk? Ju! É o punk! Aquele música de punk! Aquele música de punk! Abusado! Vanessa! Nisso! Que ele quer corrigir a música de punk! Fagadha! 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 Então, MC Frank, qual seria o conselho para Vanessa? E a minha conselho é que ele... Codê! 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 Fagadha! Frank! Minha mãe! Fala! Codê! Codê! Não, eu não vou dizer nada! Eu não lembro! Tudo cura! Minha brincadeira! Minha camorra! Codê! 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 Tem artista que esqueceram! Codê! 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 Então, quando você entra na live, você vai ficar na tua filha. Não tem um pirulámpago, não tem um tonto que fica na tua filha. Eu vou ficar na minha língua, na minha língua. Ele só entra na live, porque você vai ficar na minha língua. Ele vai ficar na minha língua. E a minha língua é na minha língua. Ela vai ficar na sua língua. Ele é mágico. Ele vai rolar, tapa e pensa no robô. Não, não é nada que você vai ficar na minha língua. Então, é aquele vídeo que o pai foi meter no... Eu estou rindo tanto, porque quando você não faz uma coisa, você não faz uma coisa. Faz aquela coisa. Não, o vídeo é tão cansado e doente. Era para ter um par de para fazer um... Vai lá, vai nessa carreira. O trabalho só se pára, outra escuta. Com o seu rosto. Com o seu rosto, sim, sabe? Não, o trabalho é duas carreiras. Agora que o pai está, fica famoso no Brasil. O seu pai é crescer famoso. É para não lutar. Você luta para aquilo. Eu quero que essa música está bom agora. É, é, é. Ele merece, eu merece ver, por isso. Que lá no ano de 2023, é música de punk que até bem manda na tua discoteca. É. 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 Vamos por quilo. Vamos por quilo. Eu estou com quilo com tudo. Para mim, isso é o dinheirado. Para mim, isso é o dinheirado, mozinha. Para o Arthur Gessa, Teresa, para quilo. São Vicente, para quilo. Nem sei mais o que você vai estar tomando. A boa quilo. A boa quilo. Não está falando com coisa. Vá para o apartamento. Vanessa, vai falar com coisa. Quilo. Oi. Quilo, se entra no live. Boca terá fama, boca terá orança. É boquilo. Não, é um bloquinho. É um bloquinho. Não, a boca está bloqueada. A boa quilo é que a turma nem está seguindo. Não, Vanessa. Vamos comer, vamos comer. Vamos comer uma intensidade não, garoto. Vanessa, quilo, quilo, quilo. É a turma que está seguindo. Depois que digo... Mas vai não te bloquear. Não, não, José. Já bloqueou. O que você vai fazer é, meu pai? Você vai fazer uma polícia. O que você vai fazer é que eu não consume. Você não sabe se eu não pede. Por que você não pede. Você vai tomar, você vai tomar, você vai tomar, se você vai pegar, se você vai fazer. Se vai passar para o palco, se você vai viajar para o palco. Boca tá bloqueado, meu coitado. 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 Coitado pela carreira aí. Essa é a sua bicicleta. 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 Olha, essa é a sua bicicleta. Boca tá bloqueado, meu coitado. Aí eu sou jamequilo que você tá buscando. A minha... Não, ele é divertido. Deixa ele falar. Ele é pro catarão. Ele é pro chão, é sério. Ele gosta de... Sim, oi, é mais velho. Ele fica na live. Tá ladra. Vê que você tá com o pistola que foi preso. Pode entender? Eu vou querer que esse passatempo. Ele gosta de... Mas se termina. Fui na cabeça, moço. Eu vou e que os rappers mais... Mas cocô de mundo. Não... Ele tá com o verde anos. Despreza rapidez demais. Ele tá por cima, mas que bom. Ele tá perseguindo com a mãe. Ele vai tudo. Bota o povo em socorro. Eu nem vou e que o pai dispensou. Mas eu nem vou e que o pai jogou nas quatro. E os paga para ele que levou comigo. Não, mas eu sou coitado. Eu gosto de ir para cima. Eu gosto de... Eu gosto de... Ele diz que ele faz uma casa. Ele diz que ele tem uma porra. Essa lá na casa foi muito lixo. Quando a menina tinha sete mil alguém. Ele pede, por favor, para entrar na live. Dê a perna dele. Não sei a menina. Eu não tenho que te preocupar. Ele tá manchendo a porra. Ele tá falando assim. Nós fazemos live. Eu não tenho a audiência. Porra. Ele tá falando. Ele tá falando a verdade. Ele tá falando. Ele se criou uma coisa. Ele tá pedindo. Ele tá pedindo. Ele tá cor atrás dele. Entendeu? É por isso que ele... Ele tá criando para entrar na live. Eu não tenho a diferença. Ele tá ligado. 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 Eu não tenho a diferença. Eu não tenho a diferença. Ei, Vanessa. Vanessa, Vanessa. O que é isso? Boa música. E tipo... Exatamente. Exatamente. E... E a menina. Vanessa, que é uma coisa que eu tenho aqui. É um azar que nós temos. E prego. A boa... Botinha, boa namorada. E... A boa é um ganho da merda. E... E... A boa é um ganho da merda mesmo. Pro modo. Enfim. E... Se uma gata flor. Prego. Prego. E ele... E pronto. Enfim. Ele podia... Até ter... Com poucos. Mas... É incrível. É... É... É incrível. É... 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 subscri... É... É... É incrível. Obrigado.